Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu irei falar de uma fruta muito rara, que é a jabuticaba branca, conhecida pelo nome indígena de Ibatinga, que significa fruta branca ou também jabuticaba verde. É uma espécie que está ameaçada a extinção. A jabuticaba branca é pequena árvore que atinge no máximo 5 metros de altura e só ocorre em uma pequena faixa da Mata Atlântica no Rio de Janeiro e nos vales da Serra do Monte Queiro, tanto em São Paulo quanto em Minas. Por ser verde quando madura, é conhecida como fruta que nunca amadurece. Possui polpa macia, aquosa e ácida, porém adocicada. Por ser uma fruta quando madura ainda está verde, a melhor forma de saber se o fruto está apto a ser consumido é observando a sua superfície. Se a casca estiver levemente aveludada, ela pode ser colhida sem receio. Pode ser utilizada em natura ou em geleias, licores, tortas, vinhos, doces, sorvete. Sua fruta é rica em vitamina do complexo B, C, ferro, fósforo, cálcio. Antigamente era utilizada no tratamento de asma, tuberculose, sendo a água obtida da fervura das suas folhas e frutos, utilizada em gargarejos pelos povos caboclos mais antigos. Se você gostou do vídeo sobre essa raríssima fruta, a chapa de capa branca, dê o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva-se no canal e muito obrigado. Até mais! Olá, seja bem-vindo.